As conferências municipais e distritais de assistência social acontecem a cada dois anos. O tema desse ano é assistência social, direito do povo com financiamento público e participação social. Para abrir essa conferência foi convidado o secretário executivo de assistência social de Pernambuco, Joelson Rodrigues. É uma alegria estar aqui nesse paraíso, mas sobretudo discutindo com as pessoas daqui a política de assistência social. Essa política que é importante e necessária para determinadas pessoas em determinadas circunstâncias. E a gente teve a alegria de acompanhar um pouco o processo evolutivo do SUAS, da assistência social aqui na ilha. Com as suas particularidades, suas peculiaridades, mas a gente de alguma forma registra o avanço, o reconhecimento de termos aqui um conselho de assistência social do Distrito Estadual de Ferna Noronha, de a gente ter mudança inclusive na legislação federal, excepcionalizando a situação de Noronha. Temos aqui a implantação do CRES, o Centro de Referência de Assistência Social. Agora, recentemente, a implantação do CRES, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. E algumas perspectivas muito positivas de a gente ampliar a quantidade de serviços e atendimento à população aqui na ilha. Do evento participaram representantes da sociedade, instituições públicas e também privadas. A organização da Conferência de Assistência Social espera obter boas propostas para a garantia dos direitos da população. Um resultado positivo de um balanço que a gente vai ver as conquistas que estamos tendo. E com certeza, quem estiver dando sua contribuição para cada dia melhorar, a gente está aqui aberto para receber propostas. Nós vamos trabalhar três eixos, um deles é a participação social, financiamento e a questão do direito do povo. Então é importante que as pessoas elaborem propostas, a comunidade proponha sugestões para o bem comum de todos os moradores da ilha. O primordial para a ilha é que o que é a cara de uma população é o social. E aqui na ilha se questiona muito esse social, mas a participação efetiva é pouca. As pessoas se questionam, mas não participam. Mas nós vamos discutir o que é que é melhor para a gente, o que é que Noronha, o que é carência para Noronha, o que é que a gente precisa fazer para que a gente entre nas políticas da ciência social nacional. É isso que a gente vai discutir aqui. O que é que a gente precisa fazer para a gente, o que é que a gente precisa fazer para a gente.